Muito prazer. Fala, cabelo. Fala, cabelo. Fala, cabelo. Está dois... Dois a dois. Peraí, agora já não lembro mais. Acabei de falar que não é pra fazer isso. Vai lá, Jorim! Oxe! Tá voando, Jorim! É, tá voando, Jorim! Olha ele. Vai te enganando. Olha ele. É, tá querendo. É bem profissional. É, tá funcionando o tempo. É, tá funcionando o tempo. É, isso mesmo. Viu, viu? Errou! 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 Hoje não. Os homens. Não. Pode, senhor. Não. Nossa, que tapa. Aí dá. Não! Ah! Ei! Ei! Puxa, não foi ele! Não! 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 Ei! Ei! Não! 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 Ei! 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 Parece um bolado! Ei! Não! Ei! Ei! Gol Gostou ет Bole Gol Theranos Ele é o melhor Opus Isso, pra vocês verem como vocês estão ocupando a quadra, porque a quadra tá vazia, tá vendo? Tá todo mundo daquele lado, tá vendo? Tá todo mundo lá. No campo não é só não, eu que sou agora verde, tá só na mesa, ó. Tô lá. Sabe o que é que é o guru? Que fica agachando assim. Ah, exercício? Se nós ficar assim, só se o do time fazer assim, nós paga. Pelo menos o meu horário é assim. Pra quem? Pra vocês. Faz! Vibra, vila, vila! Viva! 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 Viva, viva!